Música Nós vamos contar hoje uma linda história de amor Algo nunca visto em contos de fadas Nunca passado em algum filme Uma história que nunca inspirou algum desenho animado E muito menos algum capítulo de novela Hoje você vai se surpreender Se espantar Ficará totalmente impressionado Com a história de... Música Tudo começou algum tempo atrás Na bela cidade de São José dos Campos I was thinking, would it make you like, wow Cadê o bebê? Olha ele aqui! Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho Pimpão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou a filhinho Você perde o pão Vamos fazer nossa festa Vem cá na floresta 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 Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéu Eu sou o chapéuzinho Você é meu galão Dança também Vem cá na floresta Já num outro lugar da cidade Nasceu ela O docinho de coco A fofurinha A lindinha É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme Pimpão Pimpão Urso folgado Não tem lição Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia E foi embora num outro E foram-se É, deu maior trabalho O tempo passou E eles já estavam bem grandinhos Bem maduros Mas ainda estava faltando alguma coisa Um amor Alguém para completar toda essa felicidade Até que um dia Alguém chegou em sua vida Então, você acha que ela serve pra mim? Ah sim, ela é super divertida E você é o maior chato Ela te completa E você é o maior chato Mas é a única coisa que eu sei E muito embora os dois sejam ótimos Sozinhos Nenhum É perfeito Na minha opinião Mas ficam perfeitos Juntos Outro O que é isso? O que é isso? Haja o que houver, não posso chorar. Não vão me fazer chorar. O que houver, não posso chorar. Nós fizemos essas memórias para nós mesmos. Ah, eu acho que eu vou chorar. Ah, não é isso? Pois então, esse foi somente um pedacinho da vida deste casal. Tão querido e amado por todos nós. E hoje é mais um dia importante dessa história. Uma história que está apenas começando. E eles viveram felizes para sempre. Tchau. 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 Tchau.